Eu estou a ir para este lado. Boa sorte, Mario. Só quero doar um cara. Eu e as minhas aeroplatas agradecemos o sentimento. Não, 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 não. Mas por que você está fazendo isso? Por que? Por que você está fazendo isso para mim? E ali o inferno na casa dos gajos. Sim. Não tem área. Tranquilo. Eu só queria matar um cara. Eu iria matar um em ficar com as poucas? Motel, isso aí está muito intenso. Estou a tremer. F***. Está aí dentro? F***. 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 Você vai entrar? F***. Só está aqui, eu não estás? É o Thiago, estou viendo o Thiago! Estão dois aqui Estão dois onde eu me dei Que era o outro caralho Estavam dois ali Estavam dois ali Ficaram com a minha gasolina O excelente Vou ficar para trás e tentar foder-los Acho que tem que aquele campo é aberto Minha bicha, estou lá na minha Direito, a sua vez Direito, a sua vez Falta um, falta um Direito está À esquerda? Estou à esquerda Vai aparecer? Vai, vai, vai De nada pessoal, uma boa noite Estava escuro dizer que já tinha uns ganhos peores Não, não, deve ser provavelmente peores Meu Deus Parabéns Tenho que ir lá acender uma velinha naquele armário Que me supertou ali Aquilo ali em cima Muito bom Motel, parabéns Sérgio, podes fazer o clipe dos comentários ali no De Mourinho Vai entrar, vai entrar Está à direita, está à direita À esquerda, troca, troca Está unida-se E assim E eu ali com as coisinhas daqueles Olha, o castigo de Deus Olha, o castigo de Deus E o gajo que se matou Ah, foi, é? Olha Carme, bitch E aí faço mais um, depois vou dormir Wow, 45 damage F***